Bora lá então, vamos fazer isso aí? Vamos lá, não esquece de fazer lá no meio a foto, hein? Vamos lá pro meio. Pai de caixa lá no meio. Nossa, é da hora, não, a foto. Vamos todo mundo pra foto, não se mata, hein? Beleza. Ok. Ó, o Farley na esquerda tá ainda na direita. Mano, mó da hora, todo mundo junto. Faz uma linha assim, ó. Faz uma linha, tipo, meio que um... Um lado e os Dyna tudo do outro aqui, assim, ó. É, fica... Quer ver, tio? Isso, alinha, alinha bem aqui, assim, ó. Vem, aí, boa. Não vai dar, acho que... Ó, agitadinha aí, Dyna, essa linha torta aí, ó. Meu Deus, ó lá. Abre mais um pouquinho o nosso aí, isso, isso, isso. Abre um pouquinho mais, Merlin, você. Desce um pouquinho mais, isso. Desce um pouquinho, mais um... Aí, aí, tá bom, acho que tá bom. Vão, vai um pouco pra trás. Meu amor de Deus. Priscila, para quieta. Tô tentando aí, foi. Agora, é... Mano, agora vamos, vamos se divertir, mano. Na próxima a gente zoa. Vamo, vamo, vamo. Vaza, 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 vaza. Nossa, você tá pulando aí. Tá, você tá atirando, né? Caramba, eu já peguei a batalha. Ai, caramba. Os Barley tá milhão. Os Barley tá milhão. Ih, Barley tá milhão. Meu Deus. Tá morto, tá morto, tá morto, hein? Ih, morreu outro. Só tem Barley. Eu não quero ser o Dyna não, o Dyna que vem com o Barley. Eu não quero ser o Dyna, o Dyna que vem com o Barley não, cara. Mano, só nas ult, mano. Ah, eu perdi. Ei, baby. Mel e rebola. Eu morreu depois da guerra, mano. Mel e rebola no X1. X1 de Barley. Vai, rebola, mano. Eu gostei, rebola. Vai, Mel. Desconto, só que você não tem Lyon, ele fica te zoando. Eita. Vai, Mel. Vai, Mel. Vinga. Ele falou que você não tem Lyon, que você é ruim, porque você não tem Lyon. Nossa, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa. Morreu. Nossa, que dá a jogação de Lyon, ó. Morreu. Que dá a jogação de Lyon? Morreu. Nossa senhora. Mentira, mano. Ai, meu Deus. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem, morreu, morreu. Na bofa não, na bofa. Vai, vai morrer. Aaaaaaah. A travadou. Não vi nada, não vi nada. Que porra foi essa, velho? Ai, caralho. Meu pé, louco, moleque. Meu Barley. Tá, a minha net travou, desgraça. Vamos lá, vamos mais uma, então. Vamos mais uma, então. Depois a gente troca o time. Vamos mais uma. Mais uma, assim, depois a gente troca a Darley e o Barley. Caraca, logo morreu primeiro. Aí, deu bom. Agora não precisa fazer fileira, não. Pode já matar. Sem pegar caixa. Sem pegar caixa. Não pega caixa. Ah, bom. Mas mata só todo o time. Mas é a minha internet, cara. Ah, a internet é outra. Não, sem pegar caixa. Vem aí, Bruno. Vem cá. Sai pelo lado, sai pelo lado aqui. Tá, gente, não vai pro meio. Ah, daqui, só o Izaiano. Não, Barley não toca. Barley não, é. Da ainda não. Já dá pra se matar, né, sabia? Tem que matar inimigo, não do mesmo tipo. Vamos, Bruno, vamos, Bruno. Aí, pega aí, pega aí, pega aí. Aí, pega aí, pega aí. Aí, corre aí. Não tem nem o que fazer, velho. O Bruno, cara. Ele atacou a bomba ali. Nossa, mano. Uuuh, saladinho. Vamos pegar a rebola, vamos pegar. É, os caras estão todos bolados aqui. Tranquilo, tranquilo. Vai, vai, vai. Os caras estão todos boladão aí. Eita. Vai a rebola. Vem pra cima. Olha o Adelino, olha o Adelino, Adelino. Olha o Adelino. Olha o Adelino. Olha o Priscilas querendo sair. Querendo prender a gente. Adelino, passando fome, velho. Ó, meu irmão, ó, meu irmão, todo o recidinho. Ó, o rebola é um negocinho. Cuidado, cuidado. Não, não vai matar do time, não, mano. Ô, Bruno, os caras estão matando do mesmo time aí, ó. Não pode, não pode. Não, não, não. Aí, tá... Não pode, não. Não, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Ô, Master, não é pra atacar, gente. Esse cara acha que fica desesperado quando vê o personagem do lado e sai matando, tá ligado? Eu acho que vai ganhar, com certeza. Tá eu e rebola só? Contra a Rapa? Acho que ganha. Ixi, eu e rebola. Rebola, rebola, rebola vai morrer de novo pra mim. Pode pegar negócio, rebola. Ninguém tá pegando, não. Eu tô pegando os que mata. Os que mata, pode pegar. Não, cara. Os que mata, pode pegar. Aê, Priscila. Meu Deus, sai daqui, Priscila. Os que mata, pode pegar, pô. Não pode pegar os da caixa. É, pois é. Aê, Priscila. Ah, moleque, ganhei de novo. Que feio. Rebalamento, moleque. Meu Deus do céu, mano. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai trocar os lados. É sobrevivente dos... Que isso, mano. Dos Dainas. Agora quem pegou Dainas vai pegar Barley. Quem pegou Barley vai pegar Dainas, beleza? Bora lá, então. Agora nós estou de Dainas, mano. Agora eu estou de Dainas. Os meninos começam. Agora só as cominhas. Eu pulo com a minha frigideira. Então, achei. Já matei um Barley, moleque. Já? Aí rebola. Isso aí não vale, não. Olha aí. Tá tudo bom? Oi, cara. Tu foi? Matei dois Barley. Já matei dois Barley. Os caras estão me cercando aqui, mano. Estou embrasado no Dainas, Mike. Vamos, rapaziada. Cadê vocês, time? Cadê vocês, time? Cadê vocês, time? Vai, Leio. Olha aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Abraão. Vamos, Abraão. Os caras estão usando auto-file, com certeza. Pode formar o Marge. Formar o Marge. Vamos, vamos. Vamos, nós, Manny. É choro, Bruno. Não é choro isso? Cuidado com as caixas. Cuidado com as caixas. Eu estou ganhando. Vamos, 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 Abraão. Ferrou, molecote. Ferrou. Ih, não. Não deu o embati. Nossa, o Marley choveu. Aí sim. Ah, vou rir, mano. Vou rir também, mano. O Manny matou o rebola, mano. Por quê? Porque já tinha... Porque já está dessa vez. Não, não está não. Não estava não. Tem um Barley explodido aí, ó. E, Manny. Tem Barley lá. O Manny é um cara. Eu não sabia. Eu ainda sabia do Manny quanto rebola. Eu vi, eu falei, mano. O Icaro vai ganhar todo mundo aí, ó. Aí, ó. Falei? Agora se liga. O cara vai comer com farofa. O Merlin quis descontar a raiva de ter perdido aquela partida. É, pô. Matou ele. Aí, Merlin. Você vai ganhar o juninho. Rapaziada, tem Barley? Tem Barley, pô. É para atacar o Barley, mano. Primeiro Barley, mano. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Na boca, não. Ó o Icaro mandando eu vir tranquilo ainda. Vem tranquilo. Olha lá. Olha lá. Na Foba, não. Na Foba, não. Não, é isso? Tá botando pressão aí, cara. Olha lá, agora é... O Icaro botando pressão nos caras. Vem tranquilo. Na Foba, não. Na Foba, não. Ó, vai, 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 vai. É, senhor, cara. Tô só com o time vencedor, moleque. Mabron e Daniel. Um tiro de cada pra você aí. Ô, Bruno. Oi. A próxima eu vou matar o rebola. Ah, que bom. Que coisa boa. Aê, boa. Ganhamos de novo, hein. Ganhamos de novo. Eu mato vários Barley, aí vem o meu Dynami que mata, tá tirando. Mais uma, mais uma, mais uma, então. Vamos lá, então, pra última partida aqui. Barley contra a Dynia. Dynia, agora eu sou Dynia, hein? Já vi a Priscila ali. Sai daqui, Daniel. Que isso? O que é, porra? Sai daqui. Olha esses Barley aqui, velho. Você é louco? Esse cachaceiro aí. Vai morrer. Vamos, Daniel, meu parceiro. Vamos, Daniel. Só acercar, só acercar, tá acercando. Out of fire, Barley! Os caras tão usando o out of fire mesmo, mano. Valeu, ru! Ru, meu parceiro! Os caras tão usando o out of fire mesmo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, atirando em mim! Peguei outro Barley, moleque. Acabateu guloso. Moçona, mano. Vai atirar em mim de novo, ó. Vamos, Daniel, vamos, Daniel. Vamos fechar os caras, vamos fechar os caras. Vamos fechar os caras. Ai, caralho, foi mal, foi mal, foi mal. Boa, molecada! Vamos, molecada, com Barley. Tem mais, tem mais um, ainda. Não é possível. Vamos. Calma, rapaziada. Calma que ainda não acabou, não. Ainda não acabou, não. Tem três Barley. Pois é. Não, tem um Barley só. Não, já era. Só tem cinco Dainas, moleque. Mas tem cinco Dainas? Cinco Dainas, mano. Cinco Dainas, mano. Cinco Dainas, mano. Não, tá cinco, nós ainda não morremos. Mano, isso aqui, nós somos uma dominação total, né? Mano, eu acho que o Daniel tá meio perdido ali no meio de tudo ali. É, você tá me sorrindo. Valeu, moleque. Ele fica no meio de tiroteio ali. Tá aí, Merlin babaca. Os caras vão e o Merlin babaca. O Rebola e o Merlin estão tentando pra ver quem ganha. Vai, todo mundo não rebola, vai. Sai fora, sai fora. Todo mundo não rebola, galera. E quem já rebola aí, ó. Só vai em cima dele aí, é. Mata ele aí. Miga. Caralho. Morri, puta, morri. Ai, morri, mano. Ai, morri, mano. O Abrão me matou. O Abrão e o Merlin ganhou, filha da mãe. Descobrou. Ganhou, safado. Safado. Então é isso, rapaziada. Foi essa a zona. A gente vai fazer mais vídeos como esses também na live. Estamos ao vivo no Facebook. Valeu, rapaziada, tudo aí que contribuiu. Tamo junto, manos. Guilherme, por favor. Tamo junto. Então é isso, manos. Até o próximo abraço. Falhou.